Estou apaixonado, só agora me revelo Ela tem dois irmãos bravos, eu a manso e depois trevo Amanhã eu levo ela, antes meu cavalo certo A viagem é perigosa, eu arrisco e não percebo Cinturão cheio de bala, levo faca e parabén Se perder um ferro frio, a futebol de fogo eu aperto Meu Deus, eu não tenho juízo no gatilho quando eu relo A boca do sangue quente, é na bala que eu gelo Primeira, vamos embora que eu venço qualquer duelo